Essa é a sua receita? É. Sua receita? Como que é o nome desse biscoito? Principalmente frito. Frito? É de polvilho? É de polvilho. O pessoal se localiza aqui em Alexânia, no estado de Goiás. É uma espécie de café colonial que as pessoas, é muito interessante, as pessoas pegam a quantidade e daí no final, no caixa, a pessoa informa ah, peguei cinco, peguei dez. Mas tem pessoas que passam, querem passar pra trás? Não, aqui não. Sempre certinho? Tudo certinho, que tanto é muito delicado. Valdeci, esse café colonial já tem há quantos anos? Vinte anos. Só vinte anos? Vinte anos só. E quanto custa cada biscoito, bolo? Dois reais até. Só dois reais? Que maravilha. Valdeci, você acorda que horas pra fazer suas delícias? Quatro e meia. Quatro e meia. Viu, gente? Quem acorda cedo, bebe água limpa, né? É. Então a pessoa chega, se serve e no caixa fala a quantidade que pegou. Você já vem aqui há muito tempo, moço? Eu? Aham. Vinte anos. Vinte anos? Ah, bom dia, me desculpa, eu não falei bom dia. Bom dia. A dona Valda aqui é o ponto. Então se é só vinte anos, você gosta bastante, né? Rapaz, é uma exona dona Valda. Se não tiver o café dela, nós não soubeberto não. E esse imposto é flor, Luiz. Mas a gente ia tá queimando lá. Tchau. 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 E quando a pessoa come, come, come e perde as contas do que comeu, o que acontece? É quando eu não dá. Desse. Oi, Loro. Oi, Loro. Oi, Loro. Oi, Loro. Oi, Loro. Oi, Loro. Ela quer ver o Loro. Tá gostoso? Você tá com a cara de fugitivo da polícia? Não, eu também. Tá delícia? Muito bom. Tá quentinho, né? Eu já venho há vários anos aqui já. Delícia. Val, só pra finalizar aqui, em média quantas pessoas vocês atendem por dia? Aqui eu não tenho nem ideia, é muita gente. É porque é muito gostoso, né? Delícia demais. Você que tá vindo para o estado de Goiás, não perca tempo em provar essas delícias, ó. Aquele super beijo. Aquele super abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Linda.